DJ Zerfinho Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJ, champeão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali Escapolha, Araguanã e Praia do Murici Porto som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da glamurose Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Champignon, todo ano estão presentes Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Melhores DJ, champeão a Titanic Não precisa procurar, pois é só aqui que existe Por isso eu te convido pra dançar no Titanic O verão já vem chegando e o Araguaia logo ali Escapolha, Araguanã e Praia do Murici Porto som maravilhoso, você pode acreditar Muita mulher bonita te convida pra dançar Mulher bem bronzeada, atraente e perfumada De biquíni bem pequeno e bundinha empinada Deitada na areia, que coisa maravilhosa Tomando água de coco, poposo da glamurose Os turistas vem chegando, pode crer que é muita gente Visitando o Champignon, todo ano estão presentes Chitano, 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 chitano Tchau.